Eu sou a Débora Salles, eu sou pesquisadora do NetLab, o Laboratório de Estudos de Internet e Redes Sociais da UFRJ. E esse estudo sobre o papel dos botes sociais no debate ambiental brasileiro, ele foi realizado no âmbito de um projeto de pesquisa que a gente já vem desenvolvendo há alguns anos, focado na questão do ecossistema de informação e desinformação relacionada a questões ambientais no Brasil. Esse artigo, ele examina o uso da propaganda computacional nesse debate, focado nas discussões sobre os incêndios florestais na Amazônia durante o ano de 2020. A gente foca no Twitter e a gente escolheu esse debate sobre os incêndios florestais de 2020 porque a gente percebeu uma mobilização muito forte, articulada tanto pela sociedade civil quanto por apoiadores do governo. Existia ali uma tentativa de chamar a atenção para o tema, não só diante dos novos recordes de desmatamento que foram alcançados naquele ano, mas também como uma forma de pautar a discussão ambiental. Então a gente, através do uso de um algoritmo que detecta contas automatizadas e também da análise de redes sociais, a gente buscou compreender o papel que essas contas inautênticas têm e em que medida elas estão reverberando determinadas posições ideológicas, quem que elas estão amplificando. E aí eu acho que vale apresentar dois conceitos que eu falei. O que é propaganda computacional? É uma propaganda que combina ferramentas tecnológicas e de comunicação. E aí entre essas ferramentas tem os bots, mas não são as únicas. Sites de notícias falsas, envio de mensagens em massa, a criação ou cooptação de influenciadores. São várias estratégias que são usadas para espalhar informações enganosas e tentar influenciar a opinião pública. E aí os bots sociais são fundamentais para campanhas de propaganda computacional. São contas que tentam imitar contas reais. Muitas vezes são completamente automatizadas, mas em algumas situações são humanos simulando um comportamento. Como eu disse, a gente usou um classificador de contas automatizadas. A gente analisou mais de 101 mil perfis e publicaram mais de 232 mil postagens. A gente tentou entender como eles estavam se retuitando, quem os perfis automatizados compartilhavam e que perfis automatizados eram esses. Os nossos principais resultados mostram que os perfis inautênticos, eles inflaram artificialmente essa discussão, especialmente na amplificação da campanha Stop Fake News About Amazon, que era a campanha realizada principalmente por apoiadores do então governo do país. A gente viu que essas contas automatizadas promoveram desinformação ambiental, negando a existência desses incêndios e reivindicando a soberania do país sobre a floresta amazônica, dizendo que a tentativa de proteger a floresta, na verdade é uma forma de uma conspiração internacional roubar a Amazônia dos brasileiros. A gente também viu que essa campanha organizada pela sociedade civil, ela teve um maior número de postagens, principalmente postagens orgânicas. Algumas celebridades internacionais, como o Leonardo DiCaprio e o Mark Ruffalo, eles postaram sobre a campanha e garantiram visibilidade e engajamento. Mas por causa dessa visibilidade e engajamento, a gente viu a extrema-direita tentando fazer com que a hashtag Stop Fake News About Amazon superasse a campanha da sociedade civil, tentando fazer com que ela chegasse nos trending topics e tentando reenquadrar o debate. No primeiro momento tinham as ONGs, os jornalistas, os meios de comunicação, os ativistas, tentando chamar atenção para os problemas ambientais e o que a gente vê é uma resposta coordenada, tentando reenquadrar a pauta e falar que o que estava acontecendo era fake news. Embora esse contra-ataque tenha sido automatizado e tenha sido muito potente na sua coordenação, a gente entende que a campanha Defando Bolsonaro, ela teve sucesso basicamente porque chamou atenção e fez com que essa discussão ficasse ainda mais relevante. Legenda Adriana Zanotto